Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje o vídeo de atualização de uma das Equeveria Pink Trumpet, que eu fiz decapitação e fiz um berçário com as folhinhas. Então, vou mostrar para vocês o resultado desta propagação. O que eu observei, então, com o berçário feito por folhas? Que, realmente, quanto maior for a folha, melhor o desenvolvimento da muda. Brota mais rápido e se desenvolve mais rápido. Enquanto as menorzinhas, olha, se desenvolvem, mas bem lentamente, tá? Então, eu vou organizar esse berçário, tá precisando. Tem folhinha aqui que precisa tirar, né, limpar. Já secou todinha. Vou fazer o replante de um desses para ver se ela se desenvolve melhor num vaso, sozinha, ou no berço, tá bom? Esta aqui, que foi decapitada, enraizada, a primeira brotação que aconteceu foi no dia 4 do 4, tá? E aí eu iniciei a rega nesse período, neste dia, 4 do 4, tá bom? O enraizamento também foi mais ou menos igual, tá? A data. Então, aí eu já comecei a... Regar. Eu vou tirar aqui para vocês verem. Ó. Tá vendo? Olha o tantão. Ela tá aqui, bonitona. E depois eu replanto. Então, ela está bem secar algumas folhas, naturalmente, porque é de onde ela vai tirar água para poder produzir as raízes, né? Então, tranquilo. O que eu observo aqui no cultivo desta linda Pink Trumpet, é que é uma planta que gosta de mais água, tá? Ela seca rapidinho as folhas, se você não tiver esse controle aí da rega com ela, né? Não esperar esse substrato ficar seco por muitos dias, tá bom? Secou, já rega. É o ideal. Diferente de outras suculentas que você pode, muitas vezes, deixar até uma semana, duas, sem regar, que não vai ter problemas. Vou retirar essas maiores, olha. Não mexi nelas. Desde... Olha, tem duas. Achei que era uma com duas rosetas, mas separou a hora que eu fui tirar. Olha, então, são duas mudinhas. Tá? Bonitinha, já com trompetinho, ó. Bem fofa. Essa aqui tá formando trompete agora. Então, essas duas eu vou plantar. Arrumar ela pra ela ficar com espaço maior. E vamos ver se ela se desenvolve melhor no vaso ou aqui. Tá? Essas aqui, olha. Eu vou organizar aqui. Olha, eu vou tirar a folha desta. Tá toda seca. Já tirei de algumas, gente, das outras aqui. Olha, essa daqui também. Olha que piquitica. Gente. Muito miudinha, mas já tá com uma raizinha. Então, já secou? Vou, então, colocar ela aqui. Esta folha ainda tem seiva. E brotando duas, duas rosetinhas, olha. Então, esta folha eu não vou tirar, nem esta. Esta aqui, deixa eu ver como é que ela tá. Tá com raiz. Vou deixar ela aqui arrumadinha. Arrumadinha. Então, vou deixar o berçário dessa forma, tá? Pra observar em relação a essas duas que eu vou plantar agora. Sem segredos, a raizinha tá aqui. Então, eu vou fazer a covinha. Este substrato aqui já tem o Carolina misturado. Como ela gosta de mais água, eu ainda não vou colocar ela no meu substrato definitivo. Tem só o Carolina, tá? E a casca de arroz. Então, olha aqui, plantada. Vou plantar esta outra. Então, vão ficar duas no vazinho. E as outras no bailate bonitinha. Cuidado, né? Porque as folhinhas são bem tenras agora. Olha, encaixa bem. Deixa bem suave aqui. Substrato encosta bem nela. E pronto. Então, aqui, olha. Duas mudinhas fofas. Esta aqui, eu vou trocar, tá? O substrato. Vou botar um substrato com mais Carolina. O substrato vai permanecer mais úmido por mais tempo. Então, vou colocar deste substrato aqui. Deste que eu coloquei as outras. Vamos ver se esse daqui dá. Nossa, deu certinho. Bora lá. Covinha. Aqui a raiz tá bem grande. E com certeza que ela vai se desenvolver mais rápido. As raízes vão continuar se desenvolvendo de boa, né? Porque o substrato é bem aerado. E vai manter uma umidade maior. Tá bom? Vou ficando por aqui. Observando o desenvolvimento dessas fofas. Tá? Qualquer novidade que eu achar interessante, bacana de compartilhar com vocês. Eu faço, então, um vídeo. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Não esquece de deixar um curtir. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.